Música A maioria de facilidades é o Jardim Cristo Rei no sítio religioso de João Paulo II, Tassi Toluado. Jardim Cristo Rei no área branca, se haneçam fatos turísticos, onde beledada é uma atua o passeio e a fatos de fere. Mais beledada é a facilidade é a eletricidade no uma turística, nem beledada é o governo de Jardim Cristo Rei no área branca, da maioria é a atua, mas beledada é o governo de um ministério competente, atua o serviço a mútuo com a autoridade do município, onde hala a manutenção no nebel de Rafura Cliutã fatos turísticos religiosos, onde atrai emato a visita fatos de fere. Além da observação jornalista GMN, condição a estrada direção meteauta para Cristo Rei, na Conro ou Tahu, também pacto se o Udambot nebe acontece e a sábado nebe. O ebe deda um equipamento pesado balu, haloona a normalização para a estrada refere. Além do Jardim Cristo Rei, condição o saneamento e a sítio turístico João Paulo II, Tassi Tolu, nos deda um ato no Laíra Bemos. Tira informação com o pessoal de segurança e a João Paulo II, Tassi Tolu, durante o governo, se dá para a condição, saneamento e a sítio turístico João Paulo II, Tassi Tolu, Equipa Cobertura GMN.